Olá! Nossa questão hoje é a seguinte Qual é a figura abaixo que completa de modo correto o ponto de interrogação presente nas líquidas sequências acima então nós temos aqui embaixo várias seguras e apenas uma delas é correta e aqui em cima tem as sequências, esta primeira sequência e a segunda sequência para a resolução da questão temos um contrato chamado lei de formação da sequência que é aplicada a primeira sequência e também essa segunda sequência de baixo bem, observando essa sequência de cima nós temos aqui o quadrado que na verdade é um quadrado é um lozano e esse lozano vira outra figura aqui que é uma espécie de estrema dentro desse lozano a gente não tem nada está todo em branco e essa segunda figura da primeira sequência está em todo em branco para observar, essa sequência aqui nós temos um lozano com este ponto, este este e este na segunda figura também foram mantidos este e este este e este mas, se a gente observar aqui era uma linha reta esta linha reta se transformou aqui em duas linhas duas semi-retas e uma entrando mais aqui para a figura ela viveu para cá e outra indo para cá ficou assim a mesma coisa a mesma coisa nesta daqui ela é linha reta aqui a já aqui não é é como se ela desse uma entrada aqui e outra aqui e nesta aqui neste traço a mesma coisa deu entrada então, basicamente esta seria a lei de formação desta figura se a gente observar tem virilização aqui dentro e não tem nada bem então esta segunda sequência aqui nós temos o mesmo lozano sempre este lozano tem um ponto preto dentro um ponto negro então qual a figura que viria aqui? se a gente observar a lei de formação dela teria que ser a mesma da piscina se eu for aqui esse lozano eu tenho que dar essa entrada fazer isso essa daqui também faria isso para cá e essa daqui faria isso para cá e essa daqui faria isso para dentro aqui é parecido um pouco com a estrela aqui não ficou muito bem desenhada mas vocês compreenderam a minha intenção perfeito? chegou uma figura parecida com essa daqui perfeito? só que aqui eu tenho esse ponto negro dentro aqui eu não tinha nada aqui eu tenho um ponto negro 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 evidentemente tudo isso aqui será branco a parte aqui toda será branca certo? e quando a gente está pensando as opções eu coloquei diversas opções aqui tem só um ponto preto um quadrado preto e um ponto branco não é aqui só um ponto preto não é as vezes a gente coloca essas duas coisas para enganar o aluno para impulsar o aluno essa daqui não é para repetir essa figura primeira aqui essa aqui não é também porque ficou igual com um ponto dentro praticamente conforme um quadrado essa aqui não é porque ele juntou um exemplo com essa figura tipo estrela essa aqui não é que só um ponto essa aqui desse x não tem nenhuma ligação que não aparece nem um x aqui ó essa daqui também não é porque ele repetiu essa figura aqui ó esta aqui poderia até ser se você se confundisse com essa resposta da primeira né essa aqui não é que na realidade é essa daqui apenas com um ponto dentro essa aqui não é porque ele repetiu essa daqui essa daqui não é porque nem foi essa figura aqui que ele colocou aqui um círculo né com um ponto branco dentro essa aqui não também que é uma coisa círculo que não existe também então restou apenas essa opção como vocês observam essa é uma questão fácil mas eu coloquei aqui porque ele dá muita atenção do aluno porque ele fica conjecturando é ou não é? você tem que tentar encontrar a informação tem que ser bastante rápido tem que resolver com um pouco mais de calma né porque essa espécie que a gente fica psicotécnica elas são assim mesmo perfeito? então eu gostaria de pedir para vocês continuarem assistirem nosso canal para gostar de nossa aula e se inscreverem em nosso canal até a próxima